O que vamos galera, já deixa o like, se inscreve no canal, vamos lá em 5º lugar, GP do Canadá Vamos ao meio segundo do Hamilton, numa pista boa Fazer o que né, deixa o like e se inscreve no canal, tamo junto, valeu, deixa o like pô, se inscreve no canal Pra cima deles, GP do Canadá Tchau Você está na terceira posição, terceira posição Lewis está à sua frente Verstappen está atrás de você A diferença de tempo para o líder é de 1.6 segundos 6 voltas até a sua janela do pit stop abrir E aí Viu-es à frente. A diferença é de menos de um segundo. Ele está com pneus macios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1, 15, 0.8. O DRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS será ativado nessa volta. 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 Que manobra. Até parece fácil pra você. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Tchau, tchau. Sai, sai agora. Vai, vai, vamos correr na saída. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lewis está parando agora. Lewis está nos boxes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você precisa diminuir antes de chegar na curva. Não queremos uma punição. Certo, a diferença atrás é de 2.7 segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é sua última volta. Última volta da corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o Jeff. Preciso que pare de cortar as curvas. Se continuar a fazer isso, vai acabar com uma punição dos oficiais. Boa, você conseguiu. Muito bem. Boa, você conseguiu. Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo. Uma vitória merecida da Mercedes. Abertura 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 Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Anthony aumenta sua liderança no campeonato. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Tenho que reconhecer o Anthony. Ele demonstrou uma direção muito precisa perto dos outros carros. E também muita maturidade e paciência nas situações difíceis. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.